Obrigado e feliz estou no Barão. Me parece que isso é mais que a minha segunda cara. A forma como foi tratada, o modo calhoso, levarei para todo o meu país. Tão longe, mas tão perto. É o nosso Barão. Sou o primeiro chefe do Estado do Brasil a estar aqui. Há pouco tive a satisfação de inaugurar a nossa embaixada. Há pouco também almocei com o reino. Que Deus abençoe as nossas nações. Prezado Sheik Mohamed Mubarak, vice-presidente do primeiro-ministro do reino do Bahrein, prometo que eu cumprimento as demais autoridades presentes. Meu embaixador, Carlos França, ministro das Relações Exteriores, prometo que eu cumprimento os nossos ministros de Estado e demais autoridades brasileiras aqui presentes. Senhoras e senhores, é uma grande satisfação para mim estar pela primeira vez em caráter oficial nesta bela cidade de Manão. É uma honra conhecer o Centro Global Reim Hamat para a coexistência pacífica nesta sessão especial. Lembro-me bem do evento organizado em Brasília, em dezembro passado, pelo Centro Global Reim Hamat. Muito nos honrou que o Centro tenha escolhido organizar no Brasil o lançamento da Declaração do Reino do Bahrein na América Latina. Naquela ocasião, declarei meu apoio pessoal e do governo brasileiro a tão importante iniciativa de sua majestade, o rei Hamad bin Iza al-Khalifa, bem como ao texto da Declaração, documento fundador deste centro. Tenho a satisfação de poder dizer que cumpri meu compromisso, anunciado naquela ocasião, de abrir a Embaixada do Brasil em Manamá. Também desejo reafirmar a intenção brasileira de aprofundar a cooperação com o Bahrein na promoção da tolerância e da liberdade religiosa, bem como da coexistência pacífica entre os povos. Assinamos hoje um memorando de entendimento entre esta valiosa instituição, o Centro Global Reim Hamad para a Coexistência Pacífica e a Coordenação de Liberdade, Religião ou Crença, Consciência, Expressão e Acadêmica, órgão vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no Brasil. O memorando de entendimento estabelece as bases do que deverá ser uma proveitosa cooperação entre os nossos países. Os fundamentos de tal cooperação são os valores compartilhados pelos nossos países, valores muito bem expressos na Declaração do Reino do Barão. O Brasil orgulha-se de ser um país acolhedor em que praticantes do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, das religiões afro-brasileiras e outras convivem e sempre conviveram harmoniosamente. O fato de possuirmos ampla maioria de uma confissão cristã, no caso brasileiro, islâmica, no caso barênita, não impede que sejam acolhidas em nossos países outras fés e tradições. Ao contrário, como bem colocado por vossa majestade, na Declaração do Reino de Barão, a liberdade religiosa é um valor fundamental e uma responsabilidade dos governos respeitar e proteger as minorias religiosas. nossa cooperação não deverá se esgotar no âmbito bilateral, mas sim contribuir para a promoção desses princípios em nossas regiões e no mundo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.